Todos os joelhos se dobrarão, em toda a luta afirmará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão, em toda a luta afirmará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória fez o nome e és Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Quero me derrotar, quero ser seu, meu destino. Mas só se peço, me derrotar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória, meu nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. 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 Nada poderá me derrotar. Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força é vitória. Meu nome é Jesus, nada poderá me apagar, nada poderá me derrotar. Pois minha força é vitória, Deus Jesus.